Abusadão Não me deixo viciada Te ligo querendo Pedindo botada Só durmo tranquila depois que tomo socada Só durmo tranquila Depois que tomo socada Só durmo tranquila Depois que tomo socada Tempana sempre é tempana Cidadão é seu Vídeo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tem, 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 tem Tem, tem, tem abusadão Abusadão, abusadão Abusadão, abusadão Tô cheia de tesão, vai Né droga não, foi tua pegada Quanto mais consumo mais me deixa viciada Né droga não, foi tua pegada Quanto mais consumo mais me deixa viciada Te ligo querendo, pedindo botada Só durmo tranquila, depois que tomo socada Te ligo querendo, pedindo botada Só durmo tranquila, depois que tomo socada Te ligo querendo, pedindo botada Só durmo tranquila, depois que tomo socada Toma , toma pau Toma Hastiga